É difícil beijar o rosto E você sabe, essa mentira é nossa verdade Quero enganar que a gente junto se dá bem Palmas pro nosso orgulho que ele tá de parabéns Tá forçando amizade pra quê? Você não vive sem mim, nem eu sem você É amor ou nada, agora vai ou racha Pagunçou o lençol, mas não dorme na cama Quando não quer dois não ama É amor ou nada, agora vai ou racha Que conversa que é essa de amigo? Não tem meio termo comigo Oh, 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 oh A gente se engana, mas não engano, amor Oh, 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 oh A gente se engana, mas não engano, amor E pra cantar comigo Maiara Zepedo Ravelinho E aí? É difícil beijar o rosto Quando as bocas já se conhecem É difícil falar que esfriou Se quando chega perto aquece Já tá virando covardia Já tá virando covardia e você sabe Essa mentira é nossa verdade Quem engana quem a gente junta se dá bem Palmas pro nosso orgulho que ele tá de parabéns Tá forçando amizade Pra quê? Você não vive sem mim Nem eu sem você É amor ou nada Agora vai ou racha Pagozou o lençol Mas não dorme na cama Quando não quer dois não ama É amor ou nada Agora vai ou racha Que conversa que é essa de amigo? Não tem meio termo comigo Uou, uou, uou A gente se engana Mas não engano, amor Uou, uou, uou A gente se engana Mas não engano, amor Maiara Zepedo Valeu, Ravelinho Obrigado A gente se engana 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 A gente se engana